No centro de minha casa vivem as andorinhas Na chaminé da lareira, às vezes caem no meu coração A noite solta, quando clareia Elas chegam na primavera em setembro E ficam por oito meses e se amam Partindo em maio no outono, eu espero São minhas perséfonos Aqui colocam seus ovos e chortam Seus filhos, eu escuto quando eles nascem Seus fios de fome, logo cedo, quando amanhece No tom certo e seus trinados quando adormecem Ouço as asas dos pais ao entrarem na chaminé E o ruído das ondas do mar Quando saem em direção ao céu Alçando o voo por entre os tijolos do pilar Voam depois em circuns em volta da casa E desaparecem no olhar Vivem comigo há quarenta anos Enquanto ficam, não acendo o fogo Mesmo o frio Cuido Vivem comigo há quarenta anos Amém Amém